Salve família Top Nugas, salve aí rapaziada, esse vídeo merece muito like para essa família aqui de São Paulo, interior de São Paulo, interior temos um ajudante não, cunhado que está vindo pela primeira vez, mas o casal aqui já é a segunda vez galera, fizeram um etios com a gente né, ficou bom, olha só, diz o ditado que um bom filho a casa retorna e está aqui o cumprimento, gostaram do trabalho, estão tendo economia, na qualidade e agora trouxeram essa joia aqui galera, esse Corolla Top, que ano que é esse Corollinha? 2.000, 2.000, 2.000, compraram para trabalho né, dia a dia, olha aí, vai usar e economizar e trabalhar e ganhar mais, casar e tudo mais, sobrar um pouco né, isso mesmo, estou muito feliz com vocês aqui no Amina, olha o sacrifício que eles fizeram galera, eles vieram em 4 no carro agora, né, está faltando alguém aqui, não está? 3, 3, 3, 3, 3 pessoas, eu achei que era na cara, desculpa, hoje é sábado galera, sábado eu tô com a mente, vamos lá, vieram em 3, eles vão deixar o carro aqui agora, vão retornar para São Paulo né, uma hora vão pegar o ônibus de volta e na semana que vem ou na outra vão vir buscar. Isso, exatamente. Exatamente. Esse carro pegou autorização no Detran, tudo certinho ou não? Ainda não. Ainda não, vai pegar depois né? Tá bom. Então galera, vocês vão acompanhar mais um trabalho top no gás e eu queria mandar um abraço para os seus pais, como é que é o nome do seu pai? Meu nome é, o nome do meu pai é Cazu, e da minha mãe é Clarice. Clarice. Cazu e Clarice, muito obrigado pela confiança, parabéns pelo filhão, pela Nora aqui também, né, você é irmão dela né? Sou. A cara não nega já, é um sósia do outro. E fico muito feliz, muito obrigado mesmo pelo modo de confiança, vamos fazer um trabalho top no gás nesse carro, ele merece galera, ele merece. Ele passou um desafio para nós aqui ó, que eu estou realmente sendo desafiado galera, desafiado e vocês vão acompanhar qual é o desafio que ele nos deu para fazer nesse carro. Vocês vão ver no próximo vídeo, mas eu vou querer ser o palpite. O que vocês acham que é o desafio que ele deu? Vai chutando. Além de fazer uma instalação top no gás aqui, eu quero saber de vocês o que vocês acham que ele pediu para mim fazer no carro. Fala aí, que depois eu vou conferir no outro vídeo. Quem acertar em primeiro lugar vai ganhar um boné top no gás. Vou mandar para você, se você acertar o que ele pediu de desafio aqui para a gente. E aí, arrisca seu palpite. Beleza? Beleza. Ok? Algum recado a mais? Tranquilo? Quer mandar um abraço para alguém? Já estou. Quer mandar um abraço? Sério. Então, façam uma boa viagem. Muito obrigado. Já indiquei para eles tomar um suco lá na rodoviária que é top. Tem um japonês lá que faz há mais de 30 anos um suco de framboesa com morango que é uma delícia. Vocês vão experimentar e depois vocês me falam. Beleza? Então, é isso aí, galera. Pipoca seu like, se inscreve no canal e compartilhe os nossos vídeos. Olha só. Corolinha 2000 e... 2000 e 2000 com 178 mil quilômetros. 178, galera. Mas está muito conservado. Então, é um carro que eu tenho certeza que vai ter muita economia e vai ficar e receber a chancela top no gás. Estamos juntos. Se inscreve no canal. Bom final de semana para vocês. Que Deus abençoe. E, ó, comenta aí qual é o desafio que ele pediu para esse carro aqui para a gente na instalação de GNV. Deixa seus comentários. Quem sabe você não vai ganhar um boné aí da PRC top no gás. Valeu! Fala aí, galera. Corola 2000. Olha só. Carrinho conservado. 19 mil. Cliente pagou, galera. Pensa num achado. Um carro que, embora esteja aí com 180 mil, mas está zerado. Olha o banco de couro dele. Top das galáxias. Deixa eu clarear aqui, galera. Que carrinho top. Bom demais, viu? Se você encontrar um carro desse, ó. Ele diz que fez na estrada 17 quilômetros com litro de gasolina. Vindo de boa aí de São Paulo, 17 quilômetros com litro de gasolina. Quanto que você acha que vai fazer no gás? Eu arrisco aí uns 22, mais ou menos, na estrada, galera. Carro muito bom, ó. Opção excelente para a família. Um carrinho sedã desse. Custo-benefício 19 mil. Tem ar. Tem direção. Banco de couro. Vidro elétrico. Direção. Câmbio automático. Olha só. A chavinha do GNV. Nós vamos colocar bem nesse espelhinho, nesse acabamento aqui, ó. Vai ficar top. Olha lá. 178 mil quilômetros. Vamos dar uma olhadinha no motor. Mas antes, ó. Dá uma olhada nesse porta-mala gigante, galera. Olha só. Você coloca um cilindro lá no fundo e ainda sobra todo esse porta-mala. É um carrinho que vai ser muito bom para a família. Vai ajudar. Ah, Danilo, mas ele é econômico. Mas vai ficar mais econômico. Porque o gás está muito mais barato que a gasolina, galera. O negócio é economia. Economia no bolso. E se você colocar um kit top aqui, sabe o que vai acontecer? Olha só que motorzinho sequinho, galera, ó. Manutenção em ti. Olha que bacana. A única coisa que nós vamos fazer aqui é dar uma olhadinha nos cabos aí, ó. Tá? Vamos dar uma olhadinha nesses cabos. E vamos dar uma olhadinha nas velas, né? Aditivo. Vamos dar uma olhadinha também. Aquela revisãozinha básica, básica. Arildo, dá uma seguradinha fazendo um favor aqui no capô para mim. Só para mim mostrar para a galera. Olha só que motorzinho, Arildo, ó. Bacana, não tá? É. Então nós vamos dar aquela manutençãozinha básica. Fazer uma troquinha de óleo para o cliente que ele pediu também. E se você achar um carro desse, galera, não perde seu tempo. Compra que você vai ficar feliz. Porque realmente é um carro muito bom e que fica muito bom no gás. Qualquer Corolla fica bom no gás, tá? Qualquer um. Desde os mais antigos até os mais novos. Realmente é um carro que é um trator, né? De durabilidade e qualidade. Ah, Danilo, mas o Corolla paga um pouco mais caro. Cara, o fato de você não ter oficina, o fato de você não ficar com o carro quebrado e produzir mais, cara, você tem que pensar com essa mentalidade. Não com a mentalidade de comprar algo barato e ter dor de cabeça. Vai por mim, conselho de quem tem alguma experiência no assunto. E aí, gostou? Então, aguarde que o próximo vídeo você vai ver esse carro com a chancela top no gás, com kit BRC e a chancela top no gás. Se liga aí!